Olá, nós somos a 2W Acobank. Há quem diga que somos um pouco rebeldes. Ou talvez, meio espaçosos. Mas, na verdade, nós fazemos diferente para fazer a diferença. Por isso, temos um time, digamos, diferenciado. Com brilho nos olhos e vontade de criar um mundo melhor. Para isso, estamos em constante contato com os nossos clientes, para criar as melhores soluções e produtos que gerem impacto real na vida das pessoas e empresas. Muitos diziam que não conseguiríamos chegar onde chegamos. Mas, a gente é sempre aquele fora da curva. E isso não vem à toa. A nossa paixão é atender bem os nossos clientes. E entregar sempre a melhor experiência. Talvez sejamos mesmo rebeldes. Queremos um mundo melhor e faremos de tudo para conseguir. Através da 2W, conseguimos chegar aí nesse objetivo de ter toda a nossa operação sustentada por energia eólica. A gente está bem contente com o atendimento do pessoal da 2W. Todo o suporte e assistência que nós estávamos precisando para a energia foi dado. Nosso mundo é assim. Fazemos diferente, fazemos a diferença. Somos muito além da energia. Somos muito além da energia.